Tudo bem? Eu só queria te falar que Quando a sua esforça acabar Quando tiver metumar Você consegue É uma guerreira Uma batalha irá travar O mundo não pode ser culpa Você consegue É uma guerreira Mas quando a noite chegar Não vai desesperar Logo no dia seguinte O sol irá raiar Mas quando a noite chegar